Que Beleza! Fala galerinha internauta, eu venho chegando com mais um Que Beleza para escolher o gol mais bonito desta quarta rodada de campeonato brasileiro mas antes vamos ao resultado da semana passada você que participou e interagiu com a gente nas nossas redes sociais e chegou a conclusão que o gol de William Thiago na derrota do Grêmio por 4x3 sobre a equipe do esporte, o esporte vencendo o Grêmio por 4x3 foi o gol mais bonito da terceira rodada e você é o nosso convidado a participar agora para escolher o gol mais bonito desta quarta rodada do campeonato brasileiro então vamos às opções! A nossa opção número 1 vem do Maracanã Richardson recebe na entrada da grande área gira de perna esquerda rasteirinho matando por completo o goleiro Fernando Miguel na vitória do Fluminense por 2x1 sobre a equipe do Vitória A opção número 2 vem da Arena do Grêmio linha de passe na zaga do Vasco da Gama entrada pela direita, cruzamento para o Gaston Fernandes que se enrola todo, mas serve de letra Luan, que de chapa coloca no fundo do barbante decretando a vitória do Grêmio sobre o Vasco por 2x0 A opção número 3 vem do Mineirão cruzamento da esquerda e no terceiro andar de olhos abertos o Wellington Paulista cabeceia deixando o goleirão do Cruzeiro estático na vitória da Chapecoense que coloca o time catarinense na liderança do campeonato brasileiro o Wellington Paulista é a nossa opção número 3 Tá aí galera internauta essas são as três opções para você escolher o gol mais bonito aqui no nosso Que Beleza agora vamos acompanhar os resultados desta quarta rodada de Brasileirão 2017 A rodada que começou no sábado com a vitória do Curitiba sobre o Atlético Paranaense por 1x0 no Maracanã o Fluminense bateu a vitória por 2x1 e no Clássico Paulista o Corinthians venceu a equipe do Santos pelo placar de 2x0 já no domingo de manhã o Flamengo e Botafogo ficaram no 0x0 no Clássico realizado em volta redonda o Havaí bateu o Sport na ressacada por 1x0 a Ponte Preta venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 1x0 no estádio Allianz Parque o Atlético Mineiro ficou empatado por 0x0 com a equipe do Palmeiras o Grêmio venceu o Vasco por 2x0 partida realizada em Porto Alegre e o Cruzeiro jogando em casa foi derrotado pela Chapecoense Chapecoense 2 Cruzeiro 0 hoje a rodada se encerra a partir das 8 horas da noite no duelo envolvendo a equipe do Bahia contra o Atlético Goianiense na Arena Fontenova esses foram os resultados da quarta rodada e a próxima rodada será no meio de semana e você acompanha tudo aqui no canal Rodrigo Gomes A rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro começa na terça-feira com 8 horas da noite Maracanã será palco para Fluminense e Atlético Paranaense na quarta-feira 7h30 da noite estádio Independência em Belo Horizonte o Atlético Mineiro recebe a equipe do Havaí no mesmo horário no Couto Pereira o Coritiba joga contra a equipe do Palmeiras às 9 horas da noite no estádio Pacanibu em São Paulo o Santos faz o clássico contra o Botafogo às 9h45 em Recife Esporte Flamengo se enfrentam na Ilha do Retiro já o Vasco da Gama recebe o Corinthians em São Januário no mesmo horário 9h45 da noite Chapecoense e Grêmio jogam na Arena Condá na quinta-feira às 7h30 o São Paulo recebe a equipe do Vitória da Bahia no estádio do Morumbi no mesmo horário o Atlético Goianiense joga contra a Ponte Preta no estádio Olímpico de Goiânia e encerrando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro 9h da noite na Arena Ponte Nova jogam Bahia e Cruzeiro e aí e aí e aí Rodrigo Torres Beleza, estamos de volta aqui no nosso Que Beleza Para agradecer sempre a sua participação nos comentários Escolhendo o gol mais bonito da rodada de campeonato brasileiro Mais uma vez eu agradeço o seu acesso Peço para que você compartilhe o nosso vídeo E vem com a gente nessa vibe positiva em mais um Que Beleza Que Beleza